Bate no meu coração Baby, this is what you came for Lightning strikes every time you move And everybody's watching her But she's looking at Que te bim, que te bim, que te bim Que te bim, que te bim, que te bim Que te bim, que te bim Que fuzil na mão, que te bim Que fuzil na mão Que te bim, que te bim Eu quero a música que sempre perde mais Bebe meus drinks demais Vem falar de amor depois a coberta Esse papo de um rock não dá Baby, this is what you came for Lightning strikes and turns the moon Bem fudido, bem fudido And everybody's watching her But she's looking at Kitibin, Kitibin, Kitibin Kitibin, Kitibin, Kitibin Beleza e eleve o amor Kitibin, de fuzil na mão Kitibin, de fuzil na mão Kitibin, de fuzil na mão Das águas que eu não conheço Kitibin, Kitibin, Kitibin Kitibin, Kitibin, Kitibin Kitibin, Kitibin, Kitibin Kitibin, Kitibin, Kitibin Kitibin, Kitibin Kitibin, Kitibin Kitibin, Kitibin 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 Porque ela é o que sempre pede, mas bebe meus drinks demais Vem falar de amor, depois acupere Esse papo de um outro, não dá, não dá, não dá